Salve salve rapaziadinha, tamo aí com uma rotinha da Log, pode ver que tá até a tampa rapaziada Fui carregar lá na Total Express hoje rapaziada, ia ser meu primeiro dia lá Só que, mano, tinha muito carro na fila pra carregar Aí como tem uma base da Log do lado lá, eu optei por carregar na Log hoje, certo? Mas posteriormente eu vou a carregar lá na Total Express e eu trago pra vocês aí, tá? Se bem que tem um contrato lá que eles não deixam gravar e tal, colocar as informações dos trampos que você faz Mas aí a gente vê se consegue colocar alguma coisinha no carregamento lá Da Log não tem segredo, né rapaziada? Chegou no galpão, aceitou a rota, chegou no galpão Tem que ter uma esperinha também, esperou O cara vai conferir lá os pacotes Conforme ele vai conferindo, ele vai bipando, ele vai informar o número do pacote na rota pra você Você já leva um canetão e vai marcando nos pacotes a ordem de cada entrega Fechou rapaziadinha? Então é isso, vou meter marcha aí São 39 pacotes, rotinha de 26km, beleza? Tô fazendo aqui a região da Vila Olímpia Isso aí rapaziadinha Olha como estamos aí de caixinhas, de tudo quanto é tipo, tamanho E é nóis, vamos acelerar aqui pra ver se a gente consegue acabar rápido esse trampo aqui Aí senhores, seguindo aí pra reta final aí Se eu não me engano faltam 12 pacotes pra entregar Vou entregar isso aqui agora Só tô dando uma recarregada que tá calor Tomando uma aguinha, dando uma relaxada Vamos que vamos Agora temos aqui Um, dois, três, quatro entregas rapaziada pra finalizar Você vê que todos tem um número em cima, né? Eu vou conferindo e já vou colocando a numeração pra organizar na rota, certo? Então se você for começar na log Só fazer isso aí com paciência, organizar os pacotes na rua e macha rapaziada Não tem segredo não Fechou? Vão que vamos Bom pessoal, vou dar uma dica aqui pra vocês Não confia na navegação que tá no aplicativo Se você não conhecer a região, mano É mais fácil você abrir o Maps e colocar a rua Certo rapaziada? Se você colocar aqui, às vezes vai dar um endereço diferente Se você não conhecer, você vai meter macho, entendeu? Aí é osso Mas vamos lá rapaziada Próximo endereço Vire à esquerda na rua Arizona 130 metros Bora meter macho Rapaziadinha, último pacote aí, ó Entrega número 38 É, quem faz log há bastante tempo sabe, né? Que a maior pilantragem da log, na minha opinião É quando tem mais de um pacote no mesmo endereço Eles não pagam nada pelos outros pacotes, né? Ele devia pagar pelo menos uma merrequinha, né? A gente sabe disso Porque o cliente, ele, a log cobra, né? Mas pro entregador, eles Eles dão esse desbarão aí E você, por exemplo Tem três entregas no mesmo prédio, né? Não pro mesmo cliente Mas pra clientes diferentes A log só vai repassar uma parada Certo rapaziada? Então é isso Meter macha lá Finalizar essa rota aqui, ó É, essa aqui é na marginal, rapaziada 12901 Torres Oeste Bora lá meter macha E finalizou De qualquer forma, rapaziada Vou colocar meu código de indicação aí Pra quem quiser fazer as entregas da log Fechou? De qualquer forma, rapaziada